Gerônimo Cardoso, nós estamos na Avenida Filadélfia, onde nós nos deparamos com um acidente de trânsito envolvendo esse rapaz e esta motocicleta pela qual ele conduzia. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle, não conseguiu fazer a rotatória, acabou passando reto. E é neste momento atendido pela Polícia Militar, antes mesmo da chegada do socorro do SAMU ao Corpo de Bombeiros. Ele parece estar consciente, sente dores, não consegue se levantar. E nós vamos acompanhar toda a movimentação neste local aqui, nesta ocorrência, no acidente, em que a moto está aí no chão. A gente percebe aqui, é uma rotatória, ele realmente passou por cima, olha só, aqui ainda o buraco no chão aqui. E a distância, ele subiu na guia, na verdade, né? Segundo as testemunhas, ele não estava em alta velocidade, ele teria perdido realmente o controle da moto. E agora aguarda aí o socorro do Corpo de Bombeiros, ou SAMU, que deve comparecer ao local para fazer aí o atendimento. As rotatórias aqui realmente acabam chamando a atenção, porque deve-se ter uma atenção redobrada aí. Parece que a esposa dele, ou uma familiar, chegou, ele está chorando ainda. Olha só, a situação tensa. Família chegou no local, é evidentemente sempre um desespero muito grande. Ainda mais uma circunstância como essa de ver o seu parente aí no chão, né? Complicado. Inclusive a motocicleta que está aqui não teve avarias maiores, porque a gente percebe que ela está íntegra, ela não está com problema, não teve nenhum dano maior. E o rapaz está lá no chão aguardando aí o socorro médico. E nós vamos acompanhar tudo aqui para você no programa Jerônimo 14. Bom, nesse momento o rapaz então vai ser conduzido aí à viatura do SAMU. Eles rapidamente mobilizaram o rapaz, que sente dores aí, vão colocar dentro da viatura, para que ele seja colocado em segurança e levado para o Hospital Regional de Araguaína ou então a UPA. Agora, vamos chegar lá na árvore. Olha só a situação. Vem aqui comigo aqui, Wes. Da árvore, um arbusto, na verdade, não chega nem a ser uma... Mas, olha só, aqui evidentemente qualquer um que tem aí um choque com essa árvore vai se machucar. E ela está torta, você percebe nas imagens? Olha só. Ela acabou quebrando com o choque. Olha só a situação. Então, olha o impacto, a força do impacto. A árvore aí está quebrada, olha só. Está solta, né? A raiz dela, olha. Está solta. Está solta, exatamente porque o rapaz caiu sob ela, batendo aí as costelas, aonde ele sente fortes dores e será encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína, aonde vai receber aí os cuidados. É um acidente que poderia realmente ter um desfecho muito pior se ele estivesse rápido. Ainda bem que estava devagar. Por uma distração ou então por algum outro motivo, ele acabou invadindo o canteiro e bateu na árvore com a costela. E nós vamos acompanhar agora a saída dele para o hospital, para os cuidados médicos. Valdisson Olegário Ferraz é a vítima envolvida nesse acidente. Olha aqui no chão, aonde ainda existe a marca na grama. Olha só. Todo esse percurso ele fez, indo, e acabou aí colidindo nesse arbusto, nessa árvore. Árvore que já está comprometida aí. Mais um retrato do trânsito de Araguaína. Dessa vez, graças a Deus, não houve maiores problemas com a vítima. Vai ser conduzida a UPA e passando lá para o socorro médico, deve depois fazer os exames necessários para verificar as lesões que deve ter tido aí esse motociclista na noite dessa segunda-feira. Com imagens de Wesley Lopes, Luiz Augusto, Trânsito de Araguaína.